200 metros livre e transpirou, entes dois. Segunda série liberada, senhoras e do geral. Pedro, caiu! Caiu! No entanto, chega à volta com o número dez. São cinco, quatro espionas e indicadores. Dene, gol, contra o fundo, Avação é, cara três. Pedro, pega, raio clube, quatro. Não impõe a lança, raio clube, a cinco. Tula, laio clube, Rota, três, seta. Caduque, raio clube, a 30, oito. E, carcina, a 4-0. Aí caiu! Agora ele tá puxando, hein, cara? Agora ele sentiu o cutuque antes, ele tá puxando. Ele vai baixar tempo aí, cara. Como é que tá a parcela aí? 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 Ainda quando ele tá puxando, tá puxando aí, ó Vai, Caio! Aê! Valeu, valeu! Valeu, valeu, meu irmão! Valeu, Pedro! 2h34, Pedro Valeu, valeu!